E aí, a equipe do São Francisco, vem forte, Jesus. Teve tempo aí pra poder preparar esta equipe aí pro vazio ano de 2011. Verdade, gente, veio aí na sequência boa da Copa Zona Sul, onde a equipe chegou na semifinal. Graças a Deus consegui manter a base aí. Com alguns reforços aí, vem forte pra Copacar, pode esperar. Você que entende de futebol, e o Márcio Santos X, ganha aí a Libertadores? Se Deus quiser, eu vou estar lá pertinho torcendo. Porque eu vou estar por bem, pula pra 5, 6 horas, que eu vou estar por lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo pro Santos. Aí, X, tudo falando na golaça.